Sejam todos muito bem-vindos ao modo carreira de treinador no FIFA 17. Estamos jogando com o Manchester United e iremos enfrentar o West Ham aqui no Teatro dos Sonhos e o Old Trafford pela Premier League. Temos uma boa sequência de jogos da Premier League pela frente e a gente está em segundo lugar, só que com duas partidas atrás do primeiro colocado. Então é muito importante que a gente vença os jogos que temos em atraso para a gente reassumir a liderança. Vamos lá, melhores momentos agora de Manchester United contra o West Ham pela Premier League. Fazer com que a gente empate ou perca, a gente vem de muitos empates, para falar a verdade, isso não é agradável. Mas em geral aqui a gente vai ter esse problema, hoje acredito que ainda não, mas na próxima partida especialmente a gente vai ter problema com o cansaço. Então a gente tem que maneirar um pouco aqui, quem sabe substituir alguns jogadores no momento adequado aqui no jogo. Olha lá o Schneider chegando, ver se eu consigo liberar ele para o Ibra, boa bola, Ibra gol! É que jogadaça, que jogadaça! O passo do Schneider foi muito bonito, a conclusão de primeira do Ibra foi um tiro de sinuca ali, cara. Bateu na bola, colocou na caçapa, olha que beleza, olha o passo do Schneider. Puxou, passou, Ibra de primeira, lance bonito. Categoria típica aqui do nosso time, jogadores muito técnicos e muito habilidosos, 1x0 para o United. A visão que foi sofrida nos treinos, ele ficou sete dias fora. Vamos ver se o Ibra chuta dali, ia ser um golaço! Ia ser um golaço, ele chutou, essa aí tinha destino. Canto direito do goleirão, o goleirão foi lá pegar, caiu numa ponte bonita para defender. Olha lá, olha lá, olha lá o que é que chega! Tiramos bem, até achei que o juiz poderia dar uma falta no jogador, porque de uma maneira estranha. Olha a bola para o B e tem lesão, a gente vai sair prejudicado nesse lance, hein? Ó, aí foi o lance que eu achei que teria alguma falta, ele sentiu ali, acho que foi o joelho ali, na altura do joelho. A gente saiu prejudicado aqui nesse lance, porque a gente teria um recurso para fazer um bom contra-etá, cara. O B e eu tinha um corredor ali na frente dele, a gente acabou sendo prejudicado nesse lance. Não dá para chorar, né? A gente está ganhando o jogo. Eu não sei se na vida real o juiz pararia um lance assim. Aí, agora acho que o B e o sentiu, hein? Aí, 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 duas lesões seguidas, cara, e o B e o sentiu o braço. Vai ter que sair de campo. Vamos botar o Lingar, o Lingar eu sei que ele não é exatamente um atacante, mas ele é um jogador rápido, pode fazer a função do B e o ali pela direita, ele é o meio pela direita, né? Então eu vou colocar ele no lugar do B e o B e o B e o B e está lesionado. Duas lesões, cara, primeiro tempo... Velho, primeiro tempo está nos acréscimos já. Terminou agora o tempo normal e mais os acréscimos. Primeiro tempo estava nos acréscimos e nos acréscimos do primeiro tempo tivemos duas lesões. Uma do West Ham e uma agora do Manchester United e do Bale, cara. O Bale não tem feito muitos gols, mas ele é um jogador muito importante no nosso ataque. É uma pena que ele tenha se lesionado e vamos torcer que não seja uma lesão que o tire de campo por muitos tempos. Vamos para os melhores momentos do segundo tempo aqui. Jogador que sempre aparece ali no campo de ataque. Olha a bola, que bolão do Pobá. Vamos ver se eu consigo chegar. Tem impedimento, tem impedimento, tem impedimento. O juiz já parou o lance ali para marcar o impedimento. Olha, olha o Ibra, olha o Ibra. Recuperou bem, recuperou bem. De cobertura, que golaço, que pintura. Que pintura do Ibra. Que pintura. O goleirão entregou o pastel. Entregou o pastel e o Ibrahimovic com uma categoria sensacional. Olha que lance bonito. O goleirão entregou para o zagueiro. O zagueiro estava marcado e o Ibrahimovic de cobertura. Que espetáculo. Essa bola caiu, quase raspando no travessão. Olha só, vale a pena ver de novo. Tocou de cobertura. Cadê? 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 Cobertura. O goleirão não achou nada. Essa bola caiu rente ao travessão. Não tinha como pegar. 2 a 0 o Manchester United contra o Sran. E aí o Ibrahimovic. Fingiu de morto. Caiu. 2 a 0. Estamos retomando a liderança. Vamos continuar aqui com a partida. Celo. Para o Haschor. Haschor com o Ibra. Tem um jogador livre ali. Eu não consegui passar para ele. Vamos ver se o Lingard pega. Vamos ver se o Lingard pega de primeira. Chutou para fora, cara. Com o Lingard. O Lingard está agora substituindo o Bale aqui. Embora o Lingard seja meio de campo. Martial. Que bola para o Haschor. Vamos ver se eu consigo cortar e costurar no meio da zaga ali. Boa bola. É só fazer. É só fazer. Ibra. Bateu. Nossa. Bateu no Pogba, cara. Agora o Juiz marcou o impedimento entre os jogadores do meu time aqui. Até o Haschor dribou melhor que ele. Marcelo. Perdeu o primeiro lance aqui. Vai chegando o S-Ram. Vai chegando o S-Ram. Vai costurando ali. Pelo lateral. Olha o cruzamento. O cruzamento saiu por baixo. A bola pingou. DG. Não. É gol. É gol. E o jogo está dando gol contra aqui. O jogo está dando gol contra aqui. O jogo está dando gol contra. Ele vai abraçar o técnico ali. O jogo está dando gol contra. Eu estou curioso para ver o replay desse lance. O Saco fez o gol ali. 2x1 aos 80 minutos. A gente tem que ter cuidado. Agora faltam 10 apenas. Eu acho que ele deu gol contra do DG. A bola bateu no DG. Bateu na trave e entrou. Eu achei que a gente poderia concluir esse jogo sem tomar gols. Além do mais, a gente é a melhor defesa do campeonato. Olha lá. A bola bateu e entrou. Daqui a poucos dias apenas. Haschor. Boa bola. Para o Ibra. Eu apertei um triângulo a mais. E aí o Ibra acabou tentando passar a bola. Olha o gol. Olha o gol do Ibra. É o head trick. Mas o juiz... Ah, o jogo deu. O jogo deu gol contra. O jogo deu gol contra. O jogo deu gol contra. Seria uma pena. Porque o Ibra teria feito o head trick. Agora são duas lamentações que eu tenho aqui. A primeira é o gol do... É o gol do S. É, eu até não sei se foi o jogador. Eu não sei. O Ibra meteu o pé ali. Mas o jogador tinha inversão que ele ia dar um balão ali. Primeira lamentação aqui é o gol do S. Eu queria ter vencido esse jogo sem tomar gol. E depois agora o gol contra que não foi o gol do Ibra. Que seria o head trick. Primeiramente o Ibra poderia ter feito o head trick mais cedo nesse lance. Só que eu apertei triângulo ali antes da bola chegar. E aí o Ibra em vez de chutar acabou passando a bola e aí perdendo o lance. Mas se a gente pode ainda fazer um gol aqui no final. Mas eu acho que não. Tem pouco tempo. Boa bola. Martial pro Ibra. Quem sabe agora, Ibra? Se consagra com o head trick. Ibra? Se consagra com o head trick. Essa bola passou perto, velho. Passou perto demais, hein? Boa bola pro Ibra. Quando ele chega, ele dominou até. É meio estranho ali. Olha lá, goleirão. O S. Han gostou de brincar com o fogo hoje. Um gol que o Ibra fez. O segundo gol do Ibra foi uma falta mal cobrada. E o terceiro gol não precisa nem dizer. O Ibra tava lá duelando, gladiando e conseguiu o terceiro gol nosso. Trezão. Aqui eu tenho um e-mail agora com a questão da lesão do Beio, cara. Isso não é bom. O Beio vai ficar dois meses de fora. Dois meses, velho. Ele vai perder toda a janela de transferências. Claro que eu não ia vender. Ele não ia fazer nada. Mas ele vai ficar... Ele vai voltar lá em fevereiro. O Beio vai voltar bem na altura. Espero eu, talvez um pouquinho mais tarde. Mas ele vai voltar, espero que na altura dos jogos, sim. Dois meses fora. Cerca de dois meses. Ele vai voltar na altura dos jogos pela Champions League. Então ele vai ser muito importante pra gente enfrentar o Bayern Leverkusen. Que é só em fevereiro aqui no calendário do FIFA. Então, nesse quesito, pelo menos a lesão do Beio não vai nos desfalcar desse jogador na competição mais importante que é a Champions. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um prejuízo enorme aqui na Premier League, por enquanto, sem o Gareth Bale aqui pra jogar no nosso ataque. E já avancei aqui o calendário até a próxima data do nosso jogo, que vai ser contra o Crystal Palace também pela Premier League. A gente tá muito complicado. Como a gente tem um jogo atrasado aqui no calendário da Premier, a gente tá recuperando os jogos com um calendário muito, muito apertado. Esse jogo que a gente vai fazer agora na próxima parte do modo carreira de treinador, que é contra o Crystal Palace, ele vem três dias depois do jogo com o S-RAM. Depois desse jogo agora, contra o Crystal Palace, a gente tem outro jogo três dias depois contra o S-Broom. Então, são três jogos num período de, cara, nove dias aqui praticamente. São o quê? Não, oito dias. Ó, dia 11, 12. São sete dias, cara. Três jogos em sete dias. O nosso time vai estar completamente exausto ao final desse jogo com o S-Broom. Não sei se, de repente, ou contra o Crystal Palace ou contra o S-Broom eu vou ter que usar algum time em reserva, de repente. Contra o Tottenham, que é um time sensacional, um dos grandes da Inglaterra, a gente já deve ter um time um pouco melhor, porque aí o time aqui tem, sei lá, quatro dias de descanso, o que é mais tranquilo. Agora, esses jogos aqui vão ser realmente uma maratona, vai ser bem complicado pra gente jogar. E tudo isso você vai acompanhar nas próximas duas partes aqui do modo carreira de treinador. Por hoje eu vou me despedindo, a gente conseguiu uma vitória aqui por 3x1 no campeonato da Premier League. Já estamos liderando mesmo com um jogo a menos, então eu queria agradecer a todos pelo apoio outra vez. Fiquem bem e aguardo-vos na próxima parte. Obrigado. Obrigado.